Oi, gente! Bem-vindos à Porta da Lua. Vim atualizar vocês de como está a Cataleia Chialin New City. Eu replantei ela, gente, no dia 16 do 6, junto com vocês. E olha isso! Eu botei o vaso de molho, de vez em quando eu faço isso, tá, gente? Porque aqui eu não tenho aquela rega. Ficou muitos dias sem regar por conta do frio, enrugou os bubos. Muito natural, tá? Se está muito frio, o frio foi muito, realmente. Mas as folhas estão bem, sendo essa aqui só que está com esses... Mas está sequinho, então não senti necessidade de cortar. E aí eu deixei ele de molho e fui afastar aqui pra ver. Gente, olha aqui tudo. A quantidade de bifurcação. Olha quantas bifurcaram. E de raízes novas também, né? Olha aqui, bifurcando. Aqui foi dois pedacinhos de carvão que eu botei, porque eu senti necessidade pra dar mais firmeza pra ela. Mas olha isso, gente. Quanta bifurcação. E eu estou fazendo tratamento nela, porque ela veio aqui, ó. Tá vendo? Tá preto aqui. Ela veio enterrada na casca de pinos, uma matéria aí orgânica. Não sei nem o que é. Deixa eu botar o esfagnozinho de volta aqui. Lembrando que esse esfagno, gente, quando tá chovendo, eu afasto e tiro, tá? Não deixo. Mas como agora esquentou, eu repus o esfagno. E aqui nesse pedacinho dela eu tô fazendo tratamento, ó. Com água oxigenada 10 volumes e extrato de própolis. Porque a gente tem que ficar de olho, né? Perdi muita planta, gente. Muita planta pra canela seca. Então eu tô bem de olho ali. Já tem uma gema despertando aqui, ó. E outra aqui. Já despertando. Aqui parece que tem uma, mas não tá despertando. E aqui tem outra despertando também, ó. Desse lado de cá. Mas isso aqui, ó. É sempre sinal de alerta. Que elas vêm enterradas no pinos, no chip de coco, né? Mas é isso, gente. Tá dando mega certo. Atualizando pra vocês acompanharem tudo que acontece por aqui. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Tô apaixonada por essa bifurcação aqui, ó. Que eu não cortei essas raízes. E olha a bifurcação. Fiquem todos com Deus. Um bom dia a todos. E até uma próxima. Olha que linda. Tchau.